Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de A Vencedora No vídeo de hoje nós não vamos jogar muito aqui a gente vai trabalhar na vizinhança Muita gente falou ai a vizinhança tá chata, não tem nada você não criou casa ainda e realmente eu não criei nada ainda quase né então a gente vai resolver esse problema vamos resolver aqui com vocês então vamos começar aqui mudando as famílias que a gente pegou daqui algumas pra essas casas aqui e ai a gente vai começar a botar móveis né então eu vou primeiro construir porque eu tenho que dar dinheiro pra eles pra eles poderem pagar meu celular, desculpa gente pra eles poderem pagar ter o dinheiro suficiente pra pagar a casa nova então calma ai que eu cliquei errado eu cliquei errado, eu tenho que clicar e morar controlar eles né então vamos lá, a gente vai fazer isso vamos mudar eles pra cá vamos começar com essa família aqui a gente vai jogar com eles e a gente vai dar dinheirinho pra eles e a gente vai mudar eles então ó, ó vão ficar bonitinhos aqui todos direitinhos e a gente vai colocar todos os móveis então esse vai ser o tema do vídeo de hoje se você gosta de vídeos assim dá um joinha de clicar eu tô fazendo cheat aqui dinheiro tá gente dá um joinha vamos botar mais porque eu acho que aquela casa é mais cara do que isso o que que eu fiz o que que eu fiz quanto que é essa casa eles vão morar aqui ó não, não quero viajar não e aí é dá um joinha aqui que eu gravo mais vídeos assim de 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 construção pra vocês tá e se você ainda não está inscrito no canal se inscreve e clica no botãozinho de se inscrever pra ficar ligado em todas as novidades então ó duzentos mil acho que já tá bom então a gente vai colocar para mudar-se mudar família e grupo vamos lá rapidamente vamos mudar aqui vão se mudar pra uma casa já mobiliadíssima linda e maravilhosa que eu espero que seja suficiente esse dinheiro que a gente deu pra eles ó vamos botar eles pra ó ótimos mobiliadas mobiliadas, claro vamos comprar mobiliada e essa família vai morar aqui ah que lindo ah que lindo uma família já tá morandinho bonitinho bonitinho e depois a casa das que sobrarem a gente vai colocar a casinha eu vou pegar da galeria aleatório e vou colocar a casa ali pra eles morarem também tá ah porque essa essa cidade agora vai ser super legal bem bonita porque tava realmente algumas pessoas falaram recebam porque você já foi várias vezes pra aqueles lugares então criando uma casa nova vai poder ficar mais legal então ó ó a casa deles aqui aqui tem um quarto dois quartos aí tem mais um andar de cima né ó tem um andar de cima com o quarto dos pais olha que lindo olha que lindo isso gente e aí depois a gente vai organizar melhor eu boto mais cama e tudo mas agora eu não vou fazer isso não porque não tem importância então vamos gerenciar mundos apenas de gerenciar mundos e ó 80 mil já deu então acho que as outras também devem dar com o mesmo valor né então vamos aqui duas famílias jogadas vamos ver quem é que vai morar em cada uma daquelas casas ali ó tem essa família que é gigante gigante ó essa família aqui tem cara de riquinhos eles tem cara ó a roupa dos meninos eles tem cara de riquinhos você vê que eles tem caras que não moram não moram no subúrbio não e essa família aqui também tem cara de riquinho essa aqui tem uma menina e essa aqui também tem uma menina então a gente vai colocar essa família aqui vamos jogar com eles aqui vamos colocar naquela outra casa grande a outra também e aí os outros vão continuar naquela vizinhança ali que depois a gente vai colocar casas da galeria pra eles pra eles bem bonito então vamos lá olha essa menina que linda olha que linda ela gente o que que eu cliquei sem querer eu tô clicando alguma coisa errada ó não quero viajar não meu amor ó mother load aqui por favor mais umzinho só mais um só pro caso ser mais um pouquinho e aí a gente vai ó ele tá nervoso tá desconfortável fica aí no banheiro calma mudar você vai ter um banheiro em 5 segundos aguarde não fique triste não fique nervoso você vai ter uma casa você vai poder ir no banheiro você assistir à vontade meu amigo à vontade vamos lá não dá pra comprar aqui é essa casa que eu quero dar pra eles então a gente vai fazer mais uma vez vamos fazer mais uma vez a casa aqui dos riquinhos ó óbvio que não dá né só porque eu queria colocar a casa que legal ó calma mais uma vez calma não faça estirar as calças vamos botar mais dois pra eles terem um trocado pra pagar as contas né agora sim agora se muda se muda moço ó mudar a família e grupo quem é a mãe dessa casa é essa aqui ela é a mãe não ela é jovem e adulta ele é adolescente adolescente ah é a mãe e o pai olha que linda que ela é ó vamos lá vamos botar vocês nessa casinha aqui bem bonita ó pronto agora vamos lá mobiliada bem bonito mobiliou perfeito agora só falta mais um mais umzinho mais uma família pra aquela próxima casa e aí a gente começa e aí as casas menores depois a gente pode fazer em outro horário outro né não tem problema tanto então vamos ver vamos ver a casa mobiliada deles a casinha deles vamos ver vamos observar porque se vocês esqueceram a gente vai já dar uma refrescada na memória olha a casa deles olha que casa linda olha que casa gigante olha a piscina que eles tem a gente vai com certeza as meninas vão visitar ó aí aqui tem um quarto tem mais um dá ó só tem dois quartos aqui mas depois é pra gente fechar isso daqui dá pra fazer outro quarto por enquanto eu vou deixar assim mesmo porque não tem ninguém jogando e ó eles já estão correndo pro banheiro coitados correndo todo mundo apertado ninguém lá vai ficar apertado porque eles estão bem então vamos gerenciar mundos novamente fiquem apenas de gerenciar o mundo fiquem aí aproveitem façam seus xixizinhos que é o que eles queriam que é o que eles queriam meus amores vamos ver continua aqui terão as famílias jogadas agora por último essa família aqui que tem cara de metidinhos eles já tem cara de metidinhos por que eu tenho que escolher um sim ah ele está em outro lugar olha só não vamos escolher ela a família inteira vai se mudar e eu espero que ele o que eles estão fazendo passeando pela cidade assim que eu nem botei o que é absurdo é esse esse menino olha só olha só ó ó já está aqui o mother lord agora rapidinho esse daqui gente dá vocês não estão vendo mas se escreve mother load você aperta ctrl shift c escreve m o t h e r l o d e então é isso aqui então vamos mudar agora meu Deus está todo mundo fazendo xixi nas costas também mudar-se mudar família e grupo olha a roupa dos pais eles são tem roupas riquinhos mesmo né então eu acho que eu deveria ter botado eles numa casa até maior ainda então vai muda logo mulher homem né no caso mas a casa que eles têm também vai ser bonita vai ser boa só não vai ser tão moderna vai ser mais tradicional já aqui né ó vamos botar isso daqui mobiliada com certeza mobiliada sim que vocês fizeram meus amores essas casas pra mim ó vamos ver cadê 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 ó vamos ver a casa deles quem são e esses são os nossos vizinhos mais próximos né vamos ver será que as meninas vão ter relacionamento com eles tem a outra vizinhança também ó a casa aqui olha a cozinha que gigante tem um piano aqui olha só marca concluído olha só essa casa olha o quartinho da menina esse daqui depois dá pra gente mudar pro quarto dos meninos olha os banheiros não essa casa é gigante e o que que é isso aqui o que é isso jovem olha o que que é isso alguém pintou de vermelho eu não sei e ó a casa bonita ficou bonita a casa deles tá ótimo pronto agora vamos gerenciar mundos apenas de gerenciar mundos e aí agora a gente vai começar a botar os comércios dessa vizinhança né que são os comércios que dão dinheiro mesmo na vizinhança então bora lá quatro famílias ainda tem famílias aqui essas duas famílias e a gente vai encher o resto aqui e essa vai ser mais uma vizinhança aqui eu quero colocar um parque e aqui vai ser a nossa área comercial então vamos ver aqui na galeria na galeria eu quero lotes do The Sims mesmo eu não quero lotes extra olha você eu estou offline por que estou offline fica online fica online eu quero ver fica online fica por favor tente me conectar com a comunidade vamos lá selecionado lotes lotes tipo de lote lote ah parque 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 nacional parque que que é isso eu quero pacotes avançar eu quero só a coisa do The Sims selecionado pela Max não tudo como é que eu vejo do Max eu sei que tem um jeito de ver eu acho preço pacotes ao trabalho avançado não não sei não sei como é que é como é que eu faço para ver os da Max mesmo ID da conta do EA será que é aqui minha biblioteca Max ó essas daqui são as coisas que a gente pegou alguns ah estudo de yoga centro de massagem biblioteca remendo meias de metade olha só parque Newcrest parque de Newcrest ó esse parque está bonito vamos colocar é só esse que tem ó Max lotes pacotes ao trabalho tá então vamos ver flor da magnólia não acho que só tem esse de Newcrest mesmo é esse então vai esse mesmo 30 por 20 vamos colocar aqui nesse terreno gigante tá meio grande demais né 40 por 30 tem algum parque gigante vamos lá qual o tamanho desse terreno 50 por 40 não vou colocar esse não deixa eu ver se tem algum 50 por 40 abrir galeria ó comunidade tamanho 50 por 40 lotes olha só esse parque Wedding Springs ah é um parque de casamento tá não deixa eu ver o que mais ah esse me dá um pouco de medo olha esse árvore ah são só árvores eu quero ver não dá pra mostrar mais populares mais populares pronto o paraíso de Newcrest lindo maravilhoso esse aqui ó é um parque aquático como? como que eles conseguiram fazer isso? não tenho a menor ideia do que eles estejam falando vou acho que eu vou não sei eu quero os dois esse daqui também tá lindo tem até um labirinto amores tem um labirinto mas se eu não escolher o parque aquático eu sei que vocês vão olha esse também taca ali o parque aquático vamos tacar o parque aquático vamos tacar o parque aquático tacar o parque aquático imobiliado 100% vamos ver construa por favor está construindo construção na nossa cidade o parque aquático não se constrói imediatamente? o que é isso? ó vamos rápido vamos ver o parque aquático que a gente fez a casa da área e a casa dos vizinhos se valorizou é super porque do lado do parque aquático ó mas se a gente não gostar a gente bota aquele outro parque ó cadê? eu espero que esteja colocando certo né? por favor parque aquático e aí? estão ó o pessoal da obra tá tá enrolando aí foi vamos ver vamos ver esse parque aquático tem um parque aquático na cidade vocês tem noção disso? vocês tem noção disso? nem eu nem eu estou com noção disso nesse momento um parque aquático em Newcrest um parque aquático em Newcrest um parque aquático temos o parque o parque aquático tarde olha isso olha esse parque olha a entrada olha essa piscina maravilhosa o que que é isso? tirei a pedrinha nem a pedrinha eu quero tirar por favor larga a pedrinha aqui sobe dá pra subir e aí você desce como? toalhas e aí? sobe mais? sobe e tem como descer? eu acho que não tem né? acho que é só de brincadeirinha né? aqui não sei não sei gente amores esse é o melhor parque aquático da face da terra olha isso olha isso lindo maravilhoso vamos lá vamos gerenciar mundos agora porque eu estou muito empolgada com o parque aquático eu não estou vocês acreditam nisso? que lindo que lindo tá então agora a gente vai botar o comércio aqui pode fazer o outro parque a gente pode botar ali no menor ó esse daqui é qual o tamanho? 40 por 30 30 por 20 30 por 20 30 por 20 40 por 20 tá então vamos lá 40 por 30 esse daqui é? 40 por 30 20 por 15 20 por 15 só tá? então 40 por 30 30 por 20 tem vários então vamos aqui abrir galeria vamos olhar vamos pegar um spa minha biblioteca Maxis por favor spa qual? qual? massagem spa equilíbrio perfeito eu acho que esse daqui tem mais a cara esse verdinho assim essa corzinha aqui vamos tacar esse spa aqui eu quero spa aqui na verdade eu vou ali dentro porque eu acho que vai ficar torto se a gente não fizer assim que as vezes fica vocês já viram que fica meio torto e o timer tá tocando porque eu já passei o tempo do vídeo mas não quero nem saber não quero nem saber porque a gente vai colocar aqui o treco que eu tô comprando ainda não reservei gente eu vou acabar esquecendo de reservar isso mas cadê a galeria? bota o meu spa por favor aqui nesse momento mobiliado claro tá 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 não quero nem saber bota esse spa vamos ver se vai demorar menos do que o parque muito menos do que o parque aquático e ficou perfeito então ai que lindo perfeito temos um spa precisamos também de um restaurante com certeza absoluta precisamos loja não precisa aqui né porque né nem tinha um vamos lá mais um 30 por 20 aqui mais um 30 por 20 vamos ver que era cidade super moderna o que que eu tô clicando no treco errado toda hora vamos ver restaurante bonito moderno biblioteca qual o tamanho 30 por 20 tá biblioteca legal fitbox academia academia remendos mesmo metade eu vou botar academia aqui 30 por 20 tá bota academia mobiliada claro academia aqui no meio do spa achei que ficou um lugar bom e ai do lado da academia a gente pode ter um pequeno muito mais rápido fazendo assim né porque vocês viram que aquele negócio de construção demora anos séculos ai depois da academia a gente vai ter um restaurante então vamos colocar um restaurante aqui ai eu vou fazer um parquezinho nesse canto pra cá que eu acho que a gente precisa de um parque bonito nessa cidade então vamos lá restaurante a gente vai procurar eu quero um restaurante moderno deixa eu ver se tem como encontrar algum porque esses daqui estão meia boca biblioteca academia estúdio essa academia também era bonita hein hum acho que eu gostei mais dessa talvez eu vá mudar ó não vamos ver aqui mais lotes 30 por 20 restaurante 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 parque comércio não tem restaurante vamos botar boate boate tá bom ó boate olha olha essa boate olha essa olha essa boate meu deus vamos marcar pelos mais mais populares tá essa aqui é a mais popular de todas olha essa boate que gigante que mais que tem olha essa essa azulzinha jesus olha olha essa daqui adorei diferente gostei dessa gostei porque eu achei que vai combinar com a cidade vamos botar mobiliado claro mobiliado sempre vamos 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 aqui olha a boate olha a boate vamos agora pra cidade e eu acho que vou botar outra coisa ali vou fazer esse canto aqui dos restaurantes e das boates eu acho porque ó esse canto todo presta atenção presta atenção ó esse canto aqui todo não é bem no canto né mas tudo bem 40 por 20 também tá bom vamos lá vamos construindo 40 por 20 vamos ver o que a gente acha já temos boate eu quero um lugar que a gente possa visitar né não adianta fazer uma coisa ó vamos ver aqui conteúdo para download não clico errado 500 vezes vamos lá tem casas ali hein ó que casa é aquela falando nisso ah é só uma casa só uma casa qualquer tá então não me engane ah cadê vamos 40 por 20 né 40 por 20 deixa eu ver o que que tem aqui olha essa é um clube olha diferente não tem coisa muito legal não 40 por 20 para a boate não residencial academia tem alguma academia não aluguel bar bar tem algum bar legal ó o lado obscuro ah não pacote bar biblioteca tem alguma tudo meio simples boate comércio genérico museu parque salão salão ó essa aqui é bonita mas poucos poucos downloads então vamos botar 30 por 20 porque aí vai caber ali né vai caber quase todo então e é um tamanho bem mais popular do que o outro tem esse salão aqui de música e eu quero sempre mais populares ó tem esse salão ó esse salão aqui tá bonito planeta hollywood planeta hollywood do lado daquela outra esse daqui vai ser o canto das boates as meninas vão ter o que fazer olha isso olha esse lugar ó agora a gente tem que ó editar aqui agora falta só um museu que eu acho que eu vou botar naquele outro canto ali porque tá bom né será que a gente não vai muito no museu mesmo né ó essa é uma vizinhança mais movimentada tem um parque aquático tem um boate olha quanta coisa a gente tá criando pra essas meninas passearem hein e aí vamos olha cada um com uma coisa essa academia eu acho que eu vou mudar eu vou botar aquela outra que eu acho que vai ficar mais bonita acho que a frente da academia vai ficar mais legal ó presta atenção ó essa academia é tá meio tá meio simplinha demais cadê cadê os móveis hein ah é só isso mesmo então não 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 que que é isso que academia é essa o que cala a boca celular ó que fitbox essa academia é de luxo mobiliada sim pode pode deletar o que tá aqui não quero isso não quero isso não moço quero traco todo mobiliado quero tudo moderno olha isso agora sim agora sim muito melhor pronto agora vamos aí continuar na cidade falta só dois lotes grandes e depois aquela tem a área menor que a gente pode botar a gente pode fazer uma vila de restaurante naquela área menorzinha com aqueles terrenos bem pequenos a gente pode fazer vários mini restaurantezinhos e aqui eu acho que eu vou eu acho que eu quero colocar é quanto tamanho é 40 por 30 né isso vamos construir e vamos terminar vamos terminar se você tá gostando da cidade dá um joinha pra mim me fala o que vocês acharam de tudo tá que a gente tá colocando aqui vamos ver o que que tem aqui 40 por 30 qual o tamanho desse parque biblioteca alemanlândia qual o tamanho 30 por 20 pequena cabe em qualquer lugar cadê o parque nacional 30 por 20 ah é pequeno também então vamos ver aqui comunidade 40 por 30 tamanho do lote atual 40 por ah fala aqui que legal né olha isso olha isso vamos lá vamos a academia a academia não eu quero eu quero parque parque nacional olha isso meu Deus é um parque de casamento é um lugar de casamento a gente tem que botar em algum mundo que a gente morar olha isso mais um parque tipo parque aquático olha isso que lugar lindo deixa eu ver olha esse outro parque tipo aquático também todo mundo gosta de parque aquático olha esse é um é um negócio de acampamento nem sabia que dava pra fazer isso como vocês sabem as coisas maravilhosas olha esse daqui nem sei o que que fala o nome ó que mais olha esse esse parquezinho ah é de casamento também então eu não quero uma coisa de casamento porque Newcrest parque nacional Newcrest esse tá bonito gostei desse gostei de verdade simples simples e bonito simples e bonito mobiliado sim pronto porque a gente já tem muita coisa legal aqui então eu queria uma coisa só que coubesse pra cá ó aqui ficou bonitinho bonitinho não tá lindo maravilhoso mas tá bonitinho ó ó ó deixa eu ver clareia ah tá tá bom tá bom bonzinho bonzinho pro que é tá bom dá pra gente sair aqui vir pra se encontrar deixa eu ver se tem algum que eu goste mais porque o que que eu tô clicando nessa bosta deixa eu ver deixa eu ver a parque de relaxamento ó pra você relaxar esse esse daqui tá mais bonito eu acho eu acho que esse tá mais com cara mobiliado sim vamos ver e aí quando a gente for fazer um casamento a gente pode mudar ó ah melhor melhor achei que foi maior assim grandão e ó tá bonitinho tá bonitinho quando tiver gente tá bom pronto pronto temos o parque temos a nossa área e a vizinhança está praticamente pronta só falta criar as casinhas menores pra colocar ali olha só essa área aqui na verdade ela pode ser não é eu vou fazer casinhas sim eu vou fazer casinhas uma dessas aqui talvez essas duas aqui a gente possa fazer biblioteca mais um bar isso daqui sei lá mais um parque alguma coisa assim mas essa é a nova vizinhança de a vencedora eu espero muito que vocês tenham gostado da vizinhança nova adicionei muita coisa legal então se você gostou dá um joinha pra mim eu devo adicionar o restinho um pouquinho que tem em off pra poder adiantar o vídeo e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo grande não se esqueça que eu amo vocês se gostou dá um joinha pra mim comenta no vídeo compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação beijo grande amo vocês e até o próximo tchau 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 tchau